lima rosa calçado você não pode perder gente olha aqui aqui é assim gente olha olha aí minha gente olha olha só mas rapaz você não pode perder estou aqui com esse empresário aqui ó de maior sucesso aqui no shopping aí estamos juntos aqui para quebrar a concorrência não só fazer parceria né agora lançamento de boné aí ó tudo barato na tacada aqui o preço é muito bom a qualidade é excelente olha aqui chegar aqui no shopping mas eu vi fabiano vai ter uma super desconto na família com certeza e falasse eu vi você lá no xarel aí chegou aqui vai levar quase de graça aqui o preço bom é o nike olha aí gente coleção completa aqui ó promoção aqui pra você vinte embora aqui no shopping lá e dizer que vê esse vídeo aqui nesse canal que vocês vão ver vocês vão ver vai ter uma super promoção na hora só falar eu vi você lá no xarel aqui vai ter promoção aqui já é barato é capaz de graça é tá exigindo